O príncipe era animado, arrogante e muito preconceituoso. Certa noite, uma velha senhora apareceu no castelo e lhe ofereceu uma rosa em troca de agrícola para o fundo. Repugnado pela feiúna da moça, jogou a cumulatra e expulsou. Mas a velhinha lhe aconselhou a olhar a velhinha dentro das pessoas. Voltando a expulsá-la, da velhinha surgiu uma bela feiticeira. O príncipe tentou se desculpar, mas era tarde. A feiticeira viu que não tinha amor no seu coração e o transformou em uma horrenda fé. E roubou uma praga no castelo e em todos os lados viviam. Passados os anos, o príncipe já ficou perdendo a esperança, pois tinha que entregar essa rosa para uma bela moça e os dois tinham que se apaixonar igualmente. e os dois tinham que se queirada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.